E vamos começar essa edição do Jornal Jovem Pan repercutindo mais uma decisão do STF após os ataques às sedes dos três poderes em Brasília no último domingo. Yasmin Costa chega ao vivo para trazer todos os detalhes dessa informação para a gente. Yasmin, o ministro Alexandre de Moraes mandou multar e prender manifestantes que obstruírem ou ocuparem as vias públicas, rodovias ou prédios públicos. Então explica para a gente essa nova determinação do ministro da Suprema Corte. Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi tomada logo depois que a Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal por ter tomado conhecimento de convocações que estariam sendo feitas pelas redes sociais por uma grande manifestação que ocorreria em todas as capitais do país hoje, inclusive aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios. E diante dessa convocação e do pedido feito pela AGU, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão de proibir qualquer tipo de manifestação que atrapalhe, que bloqueie as rodovias públicas e vias públicas que ocupe, que entre em prédios públicos e caso as pessoas não cumpram essa determinação as autoridades públicas, elas podem prender essas pessoas em flagrante e também existe uma multa a ser paga. No caso de pessoa física, essa multa é no valor de 20 mil reais e no caso de empresas que forem identificadas, descumprindo essa determinação essa multa é um pouquinho maior, no valor de 100 mil reais. O que o ministro Alexandre de Moraes alegou? Ele alegou o seguinte, que essa convocação de novas manifestações é um claro desdobramento do episódio que ocorreu de vandalismo no último domingo aqui na capital do país e que isso demonstra que existe sim na avaliação de Moraes uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito principalmente contra o Poder Judiciário e ele especifica ainda mais o Supremo Tribunal Federal avaliação do ministro Alexandre de Moraes. Nessa determinação, como eu disse, ele também determina que as pessoas sejam presas em flagrantes os veículos que porventura bloquearem essas rodovias públicas também precisam ser identificados e as pessoas donas desses veículos identificadas, veículos apreendidos e uma determinação também é que aquelas plataformas que estariam ali sendo usadas para a disseminação desse conteúdo, para convocar essas pessoas para novas manifestações como é o caso do Telegram, que o ministro na decisão ele aponta ali alguns canais Moraes deu um prazo de duas horas para que a plataforma retirasse do ar todos esses canais de divulgação dessas manifestações essa decisão é uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes e a expectativa é que amanhã o plenário virtual do Supremo analise essa decisão dele. Moraes